E aí gurizada, beleza? Olha, finalmente eu criei uma logomarca pro canal, tá? Ficou um pouco mais estilizado, tá mais no clima, eu curti bastante. Então me digam o que vocês acharam aí nos comentários, tá certo? Ah, e eu criei uma página no Face também, pra direcionar esse conteúdo aqui do YouTube lá pro Face, porque eu fico postando coisinha no meu Facebook, lá eu quero tá postando tudo na página, vai ficar mais interessante. Tá certo? Então vamos pra aula? Então pessoal, como diz no título da aula, a gente vai tá variando um pouquinho a penta tradicional, né? Eu vou usar a tonalidade de lá aqui que eu gosto bastante. Tá, a gente vai usar essa aqui, e pra gente sair um pouquinho desse modelo quadrado dela, né? A gente tem aquela mania de tá sempre improvisando aqui. Aqueles clichêzão, sabe? Às vezes eu boto umas terças aqui. Enfim, o que que eu vou fazer? Eu vou usar ela com saltos. Eu vou tá saindo aqui, como se fosse o salto de sexta da escala maior, né? O salto de sexta, mas como a pentatônica não tem a sexta, então o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que pular direto da tônica pra sétima. O que que vai acontecer aqui, ó? A gente faz uma pestaninha aqui no Lá, no Lá menor. Faz uma pestaninha aqui e eu vou tocar o Lá e o Sol, sempre pulando, sempre vai ter o intervalo de uma corda no meio. Então eu toco o Lá e o Sol, vindo da pentatônica normal, aí eu venho pra terça aqui. Toco o Dó e o Lá, então vai ficar... Aí eu toco o Ré e o Dó. Agora eu vou tocar o Mi e o Ré, até que ela ficou assim. Dá pra fazer assim, mas eu gosto de fazer a pestaninha assim. Agora a gente vai vir o Sol e o Mi a gente vai tocar. Aí, depois dele, vai vir o Lá e o Sol. Tá? E a mesma coisa embaixo aqui. A gente vai tocar o Dó e o Lá. E aqui a gente vai tocar o Mi e o Dó. Então ela tem sempre esse intervalo de uma corda. Vai ficar assim, eu vou fazer lento pra vocês. Isso é legal porque amplia a gama de possibilidades do teu improvise, das tuas criações. E sai daquele clichê, né? É bonito e tal, mas às vezes tu... Isso dá uma... Uma trabalhada diferente com os saltos de corda. É bem interessante. Eu achei bem interessante. Espero que sirva pra vocês. E se vocês quiserem, eu posso mais pra frente estar passando de todos os modelos da Penta, né? Hoje eu passei da primeira inversão. Posso estar passando da segunda, que eu nem sei como é que é, eu vou ter que... Tá? É complicadinho, eu vou ter que dar uma estradinha nisso aqui. Do segundo modelo, do terceiro modelo. Então galera, por hoje era isso. Como eu falei antes, eu espero que tenha servido pra vocês. E estuda bem, bem com calma. Não precisa ter pressa pra fazer. Vai fazendo com bem tranquilidade. Ou quando eu comecei também. Foi demoradinho pra fazer. Mas depois tu pega a prática e sai bem legal. Tá certo? Então pessoal, é isso aí. Não esquece de acessar a página que tá na descrição aí. Se inscreve se tu não é inscrito. Vai ter mais vídeo ou aulas assim. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.